Grupo Beia Política, já falando aqui direto do pátio da 18ª Delegacia, já em nome de Sintercoba, com as bases de Camassari, Candeias, Feira de Santana, Salvador e Sul da Bahia. Sintercoba é filiada, CUT, abraço para toda a diretoria do Sintercoba. E Gomes Contabilidade, abertura de empresas em geral e também corretor de imóveis, 36215515, Gomes Contabilidade, sempre trabalhando muito. E Rações Santiago, na Avenida Rio Camassarela, ou de Jauma, do Grupo Arreio de Ouro, hein, sempre trabalhando muito. E Cinde Metropolitana, alô Presidente Geraldo Cruz, sempre trabalhando muito, cuidando dos vigilantes de Camassari. O telefone é o 71997018756, Cinde Metropolitano. E Vereador Herbinho, vereador da Mobilidade Urbana, no todo o seu gabinete ali, o Jadson, o Franco, todo mundo trabalhando. Vereador Herbinho, hein. E Sacolão na Lama Preta, alô Filipe, alô Baixinho, hein. Qualidade de hortifruti, hein. Cintrave Goiás, alô Afonso Carvalho, Populama Gaiva, sempre cuidando do associado, tendo o maior carinho, hein. Cintrave Goiás, isso é que é bom demais. Olha aqui, direto da 18ª Delegacia, já na Liberdade em Salvador, Renato Silva Soares, de 49 anos, foi executado na Rua Vale dos Queimados, lá em Salvador. Em Vista Alegre, subúrbio de Salvador, Alain Vito de Araújo Tito, 19 anos, foi morto em via pública. Em Piripiri, Gabriel Santos Leite, de 36 anos, foi morto no final de linha, hein. E a Cip Polo do Major Travessa, sob o comando do Major Travessa, conseguiu prender com reconhecimento facial aqui em Camarçaria, um homem com o mandado em aberto, hein. Ele já foi levado direto para Políntia, lá nos barris. A Cip Polo, parabéns aí ao Major Travessa, que toda a sua equipe, hein. Já em Lauro de Freitas, uma briga, hein, rapaz. Wesley Nogueira dos Santos, jovem. Ele terminou tendo uma briga, só porque bateu a porta da van, descendo lá em Lauro de Freitas, teve uma briga com o proprietário e aí terminou ele morrendo, hein. Foi levado ainda para o Menandro de Faria, mas não resistiu, vindo a óbvia, deixando a esposa e uma filha de três anos, hein. Que coisa, hein, que violência, hein. Ele perdeu a vida. Só as informações direto aqui da 18ª Delegacia, em nome de Cindy Borracha. Alô, presidente Josué Pereira. Sempre abraçando a turma da Continental e da Brixto, hein. Grande Josué Pereira, filiado à CUT, hein. E Santiago Gás, acabou o gás, ligue. 71991-88-1005, ligue mesmo, hein. Que joelho está lá esperando você. Santiago Gás. Ivanaldo Soares, Defesa Civil 199, sempre cuidando de qualquer problema na cidade. Ivanaldo Soares. E Zé Dupão, ouvidor do município de Camarçari, fica na Casa do Trabalho atendendo você. Alô, ouvidor Zé Dupão, nosso abraço. E arroba CM Variedade, hein. 71987066063, acessório para seu smartphone. Ali no Centro Comercial. Aquele abraço. Acesse www.baiapolitica.com.br. Segue você daí, Jefferson.